Olá, eu sou Júlia Baulé, estrategista de investimentos do BB Private e estamos dando início ao BB Private Talks edição de agosto. Comigo eu tenho Wesley Bernabé, responsável pelo time de análises de ações do BBBI, Banco de Investimentos do Banco do Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia. Para quem nos acompanha nas redes sociais, a gente está no dia 2 de agosto, uma sexta-feira. E para começar o bate-papo de hoje, eu queria perguntar para o Wesley sobre o desempenho do Ibovespa, que registrou alta no mês de julho, mais ou menos 3% de alta. Essa performance positiva veio para ficar? O entendimento de que a Bolsa deve ter novos ganhos para os próximos meses? Legal, Júlia. Obrigado. Obrigado pelo espaço. A gente acredita nisso, tá? A gente acredita que esse movimento, é óbvio que vai ser um movimento cheio de volatilidade no meio do caminho, mas ele está muito em linha com aquilo que a gente vinha defendendo na virada de junho para julho, que foi justamente quando a gente fez aquela revisão de preço-alvo, eu vim aqui falar com os investidores e mencionei também, né? Tinha aquela pergunta, houve deterioração de fundamentos? E na nossa ideia é que não. A Bolsa, ela ficou para trás, do ponto de vista de rentabilidade perante outras Bolsas ao redor do mundo, o câmbio influenciou negativamente esse desempenho, mas quando nós olhamos para a composição do resultado das empresas, isso não tinha acontecido. Então, estávamos próximos até então ali ao longo do mês de julho, do início da temporada de resultados do segundo tri. Essa temporada de resultados começou, ela deve ir até o final da primeira quinzena de agosto e a avaliação que a gente tem em relação aos números que têm sido publicados até agora, ela é positiva, Júlia. Então, tudo tem vindo em linha com aquela nossa expectativa. Só que a gente não pode tirar do radar que o grande vetor da Bolsa hoje, no curto e médio prazo, diz respeito ao cenário lá fora, especialmente Estados Unidos e China. Nos Estados Unidos, toda a questão que envolve a discussão sobre a condução da política monetária. Então, a gente faz esse vídeo aqui agora no dia 2. Então, na virada do mês, foi na quarta-feira, teve a super quarta decisão do Copom aqui no Brasil e decisão do Fed lá nos Estados Unidos. A decisão do Fed, ela trouxe informações importantes para que o mercado ficasse mais otimista de que o ciclo de corte de juros por lá começa. Começa mais rápido, né? Não começou ainda. Provavelmente, segundo as estimativas de mercado, esse movimento começaria a partir de setembro. Tem eleições americanas, tem uma série de outros fatores que você aborda até com mais detalhes aqui que eu, Júlia. Mas essa série de fatores tem pra acontecer, mas o fato é que o mercado ficou mais otimista que esse ciclo vai iniciar. Quando esse ciclo começa, ele é positivo pra mercados emergentes como um todo. Então, a nossa postura foi de tomar mais risco, indicar mais risco pros clientes. Eu posso até falar depois um pouquinho sobre esse aspecto, mas, resumindo pra vocês, sim, a gente tem uma visão positiva justamente porque as empresas têm corroborado com essa visão e a temporada que está em curso, ela confirma um pouco em números aquilo que a gente tinha achado. Com vários percalços no meio do caminho aqui, sendo um pouco repetitivo nesse aspecto, mas é isso, tá, Júlia? Eu não sei se você compartilha dessa mesma visão olhando pra outras classes de ativos. A gente teve melhora de indicadores do ponto de vista microeconômico ali, um outro indicador deu uma melhorada, isso foi positivo. Tem a questão do quadro fiscal no Brasil também, que exerce bastante influência localmente. Então, eu queria passar a bola pra você também pra ver se você tem essa visão também positiva, assim como a gente tem pra essa entrada em agosto. Claro, Wesley. Até vou passar pra vocês uma tela, que é o resumo já das nossas alocações, tá? Basicamente, o que vocês conseguem ver em tela é exatamente a diferença da assunção de risco que a gente está tomando pra portfólios agora em agosto entre a alocação lá fora e a alocação aqui no Brasil. A gente tem olhado com mais oportunidade pras alocações aqui no Brasil, inclusive em renda variável, que a gente trouxe agora pra uma alocação um pouco acima do que a gente vinha nos meses passados, um pouco acima da neutralidade, tá? Mas muito do que explica essa nossa visão positiva pra Bolsa, como você mesmo falou, o contexto brasileiro também possui aí bastante fator de risco pra gente considerar, mas especialmente aqui quando a gente fala de Bolsa Brasil, eu tô olhando muito pra fora pra tomar essa decisão que tá na tela. Então, queria mudar a tela, trazer uma outra com as nossas premissas, que eu já trouxe no Private Talks da edição passada, que basicamente resume os nossos principais desenhos aí de cenário, né? De pano de fundo pra esse momento de mercado e mercado financeiro, né? Enfim, desenho pra desempenho das diferentes classes de ativo. Como você mesmo comentou, essa semana a gente teve três decisões muito importantes de juros. Estados Unidos foi a principal, mas a gente teve Japão também, que afetou bastante a nossa moeda. Afetou, prejudicou, né? O desempenho de moedas emergentes de modo geral, acabou afetando moeda do real. Bem lembrado. E a decisão de juros aqui pelo nosso Banco Central do Brasil. Você já acabou cobrindo bem aí que a decisão do FED veio num tom mais ameno, no sentido de que os números de inflação estão dando aí um contexto favorável de convergência desses números pra sua meta, né? Estabelecida pelo Banco Central e com isso levando otimismo pros mercados financeiros. Quando eu falo de otimismo, basicamente eu tô falando de bolsas em alta lá nos Estados Unidos, após a decisão de juros. Juros em queda e um dólar perdendo um pouco de força nesse contexto global. Então, dinâmicas muito diferentes, porque nos Estados Unidos a gente vê o Federal Reserve falando que manteve juros, mas que tem uma perspectiva de queda. Banco japonês elevando juros, né? Uma dinâmica bem distinta, ali bem específica daquele país, quando a gente pensa nas demais economias desenvolvidas. E pra Brasil, uma perspectiva de manutenção dessa selic, inclusive sem cortes esperados, pelo menos no curto prazo, aí até o final do ano ou metade do ano que vem, tá? Eu vou entrar um pouco mais nessas implicações das decisões sobre o mercado financeiro, mas na tela eu queria só destacar os riscos que estão aí no quarto retângulo. Já estavam mapeados por nós, mas ao longo do mês de julho a gente viu aí contornos que valem a gente reforçar aqui, tá? E justifica um pouco dessa nossa neutralidade quando a gente pensa na alocação offshore. Estou falando tanto de riscos geopolíticos como dos riscos políticos. A gente viu, principalmente no finalzinho agora do mês, uma nova escalada nas tensões entre Israel e Irã. Nesse sentido, eleva um pouco as incertezas, especialmente ali em relação aos preços da commodity, mas principalmente aqui riscos políticos. No cenário eleitoral norte-americano, a gente viu tanto o atentado contra Trump, como a desistência de Biden e a possível ainda ser confirmada nomeação de Kamala Harris como a substituta candidata ali pelo Partido Democrata. Então, quando a gente pensa nesse cenário que a gente espera para esse segundo semestre, em linhas gerais as nossas premissas não mudaram. A gente segue acreditando aí que a gente está num caminho de uma desinflação, mesmo que dessincronizada entre os países. A gente tem o abrandamento de atividade. Hoje o payroll nos Estados Unidos acaba reforçando um pouco esse entendimento de que a atividade nos Estados Unidos está caminhando de uma forma talvez um pouco mais enfraquecida, que é o que a gente espera. E eventos políticos importantes, e daí nesse caso as eleições americanas num contexto que adiciona incerteza para o cenário à frente, tá? Inclusive, acho que uma das principais implicações de todo esse cenário eleitoral nos Estados Unidos é o quão inflacionário será a economia a depender do candidato que for eleito, né? A gente sabe que a economia americana, ela segue com uma atividade forte e os dados, inclusive, do PIB do segundo trimestre acabam reforçando, porque surpreenderam acima do que o mercado em linhas gerais esperava. E, por outro lado, essa dinâmica de inflação permitindo esse tom mais leve aí pelo Federal Reserve e, por isso, o mercado reagindo com otimismo, como você mesmo comentou. Essa é a grande pergunta, né, Júlia? Qual candidato vai trazer, no médio prazo, talvez, um ambiente mais inflacionário para os Estados Unidos ou um ambiente de mercado de trabalho, que é o outro componente que se acompanha bastante. De política migratória, né? Exato, e o reflexo disso no ímpeto do FED em iniciar o ciclo de corte de juros já agora em setembro como o consenso de mercado estima, né? Essa é a grande pergunta que vai influenciar todas as classes de ativo ao redor do mundo. Exatamente. E daí eu queria trazer na tela para vocês um pouco dessas classes de ativo lá fora, tá? Para falar das nossas expectativas em relação à renda fixa e renda variável lá no exterior, tá? Como a gente comentou, essa decisão do FED, desculpa, gerou aí um fechamento na curva de juros americana, como a gente pode ver no gráfico à esquerda da tela, tá? Além disso, esse horizonte mais claro de um corte de juros nesse segundo semestre ajuda nessa dinâmica de talvez algum fechamento adicional, mas o contexto de cenário de eleição gera um pouco de receio nosso de quanto essa curva pode fechar ou não diante desses três meses que a gente tem aí, um pouco menos de três meses para o resultado dessa eleição e as implicações do candidato que será ali o presidente do país, né? Portanto, a gente olha para a renda fixa internacional muito no contexto de recomendar sempre ativos de qualidade, então estou falando, sim, de títulos públicos, mas também quando a gente fala de bonds ou emissões de empresas, o cuidado por optar pelo investment grade e evitar um pouco mais o high yield. O segundo gráfico que eu tenho aqui na tela é exatamente sobre a compressão dos spreads do crédito high yield lá fora, então a gente já vinha com esse call no private talks do mês passado, eu mantenho esse call para agora, então com cuidado para buscar ativos de qualidade quando a gente pensa em alocação na renda fixa lá fora, tá? Na parte de renda variável, o que a gente observou foi uma dinâmica interessante quando o mercado começa a comprar, então, esse corte de juros, dois ou três cortes de juros para esse ano no país, a gente começou a observar uma rotação de portfólio nas bolsas americanas. Basicamente, investidor dando saída ali das big techs, né? As mega caps, principalmente ali ligadas ao setor de tecnologia e migrando, pelo menos em parte, esse fluxo para small caps, empresas mais cíclicas que se beneficiam desse contexto aí de corte de juros para o país. E nesse sentido, a gente de alguma forma percebe um cenário positivo para renda variável aqui no Brasil, dado esse contexto de rotação do setor lá fora mesmo, rotação de portfólio. Possibilidade desse investidor, então, começar a olhar de novo para mercados mais arriscados, buscando capturar um retorno maior. E nesse sentido, a bolsa brasileira já vinha com métricas bem descontadas, né? E agora a gente também começa a olhar com um pouco mais de atratividade para essa classe. Isso não significa necessariamente que as big techs vão entregar um resultado ruim mais para frente. Pelo contrário, a estimativa é que elas continuem com bons resultados, se surpreendendo positivamente. Mas a grande questão desse movimento de migração foi justamente entender que há espaço nessa realização de lucros para mudança de portfólio, tanto para um grupo de empresas que estava, entre aspas, esquecido lá no mercado americano, quanto um outro grupamento de companhias que são as dos mercados emergentes, que também vinham de descontos muito grandes. Aí, nesse ponto, até o fator dólar e a desvalorização do real ajudou também a colocar alguns ativos brasileiros no radar dos investidores pelo nível de desconto. A gente comentou bastante sobre o nível de desconto sob outra perspectiva, que era a perspectiva de múltiplos, né? Mas isso também se faz pela análise completa quando você olha o custo do investidor estrangeiro entrando no Brasil com o câmbio tão depreciado, né? Exatamente. Então, essa dinâmica aí de uma expectativa de corte de juros lá fora é uma das principais razões aí para uma visão mais otimista quando a gente pensa para alocação em ativos aqui domésticos, tá? No próximo slide, no próximo alâmina que eu trouxe, eu falo exatamente, então, da renda fixa e renda variável aqui no Brasil e como a gente está sugerindo as alocações dos nossos clientes, tá? Se a gente observou esse fechamento de curva de juros lá nos Estados Unidos, naturalmente esse alívio nas trejuries acabam tendo impacto, especialmente nos vértices mais longos também da nossa curva de juros aqui no Brasil. Então, o primeiro gráfico à esquerda mostra esse fechamento, principalmente na parte mais longa da nossa curva de juros e a parte curta não fechando tanto, né? Associada a ruídos domésticos, incertezas domésticas, né? Mas o fato de que essa curva, essa parte mais curta da curva de juros tenha se mantido em patamares ainda elevados reforçam ainda mais a atratividade, especialmente desse segmento, quando a gente pensa em alocação na curva nominal, tá? Então, nós seguimos com a preferência que nós já vínhamos no mês passado pela curva nominal curta e média, considerando inclusive o cenário base do nosso time de economistas aqui do Banco do Brasil que segue sem elevações de Selic até a metade do ano que vem, tá? Então, a curva de juros precifica uma elevação de Selic nesse período. Então, uma oportunidade aí de ganho de prêmio sobre essa curva, tá? Falando inclusive da decisão de juros aqui do Banco Central, a gente viu o Copom tomando uma decisão que foi acompanhada de um tom de cautela pelo comunicado, né? Que foi emitido logo após a decisão, que conta aí com o contexto de desancoragem das expectativas de inflação, conta com uma atividade ainda forte no Brasil e as incertezas globais que a gente já comentou. O time de economistas aqui do Banco, ele segue com essa perspectiva de manutenção da Selic no patamar de 10,5% até o segundo semestre do próximo ano com aí a expectativa de Selic em queda para 9,75% no final de 2025. Então, só reforçando um pouco da visão aqui do time de especialistas que acompanham bem de perto aí as decisões da nossa autoridade monetária. Vamos lá. Apesar desse gráfico que está na tela do lado esquerdo e a nossa preferência aí pelo prefixado curto e médio, os demais vértices, esses vértices mais longos, eles seguem ali próximos ou acima de 12% ao ano, que é quase aquele 1% de rentabilidade tão desejada pelo investidor brasileiro, né? O número mágico. Então, não é que não é interessante, a questão é só que tem mais risco, mais volatilidade, é um cuidado a mais quando a gente pensa em recomendação para o cliente, né? E quando a gente vai para títulos indexados em inflação, e eu estou falando das NTNBs, o que a gente observou ao longo também do mês de julho, é elas subindo ainda mais e atingindo ali patamares próximos a IPCA mais 6,5%. O que também, na nossa visão aqui do time de estratégia de investimentos do private, é um patamar muito atrativo. E aí, principalmente aquele cliente que está subalocado, acaba sendo uma oportunidade interessante para acessar retornos para carrego em portfólio, né? Para manutenção até o vencimento são bastante importantes. E aí, quando eu falo de cliente subalocado, a gente precisa entender o perfil de risco do cliente mesmo, a tolerância dele, para indicar o quanto seria o sugerido para cada cliente em cada um desses tipos de investimento. Porque volatilidade de um pré-fixado, volatilidade de um indexado em inflação é muito maior do que o pós-CDI ali, 100% relacionado a uma taxa pós-fixada trilada Selic. E, finalizando na renda variável, depois de toda essa minha fala, a gente inclinou, então, maior risco em bolsa para as carteiras dos nossos clientes. Então, uma alocação um pouco acima do que a neutralidade. E aqui a gente tem muitos meses namorando essa inclinação positiva. A gente vem falando que estava muito barata a bolsa, com métricas históricas muito interessantes, mas a gente precisava de algum gatilho, talvez, que nos permitissem arriscar essa alocação um pouco acima da neutralidade. E daí está muito associado a esse contexto de corte de juros lá fora. E não podemos esquecer que o investidor antecipa na bolsa as expectativas para mercado financeiro. Então, a gente quer aproveitar exatamente esse momento para a gente tentar capturar algum upside que venha desse movimento ou de fluxo de estrangeiro para cá, ou de maior otimismo efetivo ali do investidor com o mercado. Acho que é um pouco disso, Wesley. Não sei se você concorda ou não. Eu concordo. Quando você comenta sobre fechamento de curva, principalmente nos vértices mais longos, me vem à cabeça imediatamente a taxa de desconto e o prêmio de risco do mercado de ações que o investidor sempre arbitra ali ao longo do tempo para saber se ele vai tomar o risco de investir no mercado de ações ou não. Todos os meses, para os investidores que nos acompanham, nós fazemos alguma atualização no acompanhamento dos modelos de fatores, a gente chama de modelo de fatores, quais são os fatores que desencadeiam e que influenciam os movimentos que a gente percebe na bolsa. E já faz um tempo, desde a virada do ano, a gente vem defendendo isso, que os grandes temas da bolsa hoje são qualidade. Quando a gente fala de qualidade, geração de caixa, rentabilidade, o conjunto econômico-financeiro de uma companhia bem calibrado, vamos dizer assim. O outro fator é o yield e remuneração para os acionistas e o terceiro fator seria baixa volatilidade. A partir desse mês, considerando todo esse fechamento, considerando o fechamento da curva de juros e considerando o maior apetite dos investidores, a gente viu outros temas, ainda é cedo para falar, mas a gente começou a monitorar outros temas com características mais cíclicas. Então, a partir de agosto, a gente iniciou um período no qual nós aumentamos um pouco o risco das nossas carteiras fundamentalistas de ações com a inclusão de nomes, papéis que são um pouco mais cíclicos, mas que não deixem de atender os critérios que regem a nossa estratégia principal, que é esse que eu falei de qualidade, baixa volatilidade relativa, claro, e o retorno ao acionista. Então, para quem acompanha os nossos materiais vai perceber uma leve inclinação agora para um setor que despontou ao longo do ano nos nossos monitoramentos, que é o setor imobiliário, mas aí para mais detalhes eu deixo para o pessoal acessar os nossos relatórios lá e ver as carteiras, mas é isso, concordo contigo e vejo bastante oportunidade à frente. Bom, pessoal, acho que era isso, a gente se despede de vocês agora, agradecendo pela audiência e pelo acompanhamento dos nossos materiais. Nesse sentido, convido a todos para acessar o BB Private Lounge, que é o nosso hub de conteúdos, onde vocês vão encontrar os relatórios que o Wesley comentou e os nossos relatórios aqui do time do BB Private. Eu me despeço de vocês agora, então, agradecendo e uma boa semana para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho